E aí, rapaz, eu já não sei jogar com isso aqui, mano. Cadê o negócio de coleta de comida? Fazenda, aumenta a população. Ah, as casas dele é diferenciada. A casa... Beleza, o cara já desistiu. Boa. É assim que eu gosto. O cara entrega comida e... E aumenta a população no mesmo lugar. Entendi. Quero que eu manda um Shin-e do nada. O que é isso aqui? O número total de portas estandardes que você possui e o número máximo que você pode pedir no meio. As bandeironas... Toara. Moshi. Forja, entrega a pedra e o ídolo. Tá. Moshi, moshi. Há-te. 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 Há-te deve ser tipo o que é, alguma coisinha. Há-te. 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 Sei lá. Tô nao dai-jubo. Atena. Ou é a Atena! Você vai sofrer por isso! Quais são meus negócios? Gerar um shinobi após a conclusão, ô louco! Que coisa, hein? Moshi! Preciso de mais 50 alimentos, vamo lá! Ih, a máquina não sabe jogar no mapa... Um mapa novo... Puta, Microsoft, aí cê deu um vacilo inacreditável Aí cê deu um vacilo, hein... Oh, Microsoft Nooo... Quero ver como é que existe esse shinobi aí... Nossa, o tamanho do universo, vamo! Nooo... Deixa alguém segurar aí, a difícil que ela já está motivada... Sexta para o universo! Sexta para o universo! Sexta para o universo! Apenas a sua direita! Apenas o dano corpo a corpo de todas as unidades que vão se ajudar de ser quem... Ah, tipo Arsenal! Vamo lá! Os diretor se liberam na primeira era já. Shhh... Izukoi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um, uma vez. O que é isso? Isso parece que eu já dei uma fãs. Não sei se funciona. Não sei se funciona. Não sei se funciona. Não sei se funciona. Mas demora tanto assim para sabotar a parada? Acho que era mais rápido. Samurai. Eu quero ter uns samurais. Yumi Ashigaru. Que doido. Que doideira. Ah, esse era o outro Marco para já ter feito. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Esse mapa para russos é maravilhoso. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? X1, Bobo Lixo? Claro! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Ongesha! Onabugeisha! Alcanço de arma longo, fraco contra os blindados. Fazer um pouco dos dois e ver como é que é. O que é que você vai fazer? 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 É que você vai fazer? A ODden? Vão ser foco contra os blindados. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que eu faço? O que você vai fazer? Eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Eu vou fazer? Viu? Os samurais pulam, estou vindo aqui, mano. Se você quiser, deixe-me à frente. O que é isso? E aí Por um Aumenta o limite de produção de samurai e portes de estandardes em mais um Forneção de 1 gratuitamente Então é isso que tem que fazer Mosh! Eu sou o artista O que é que tem que fazer? O que você precisa de lutar? Sistema de artista Na verdade Aumenta o artista O que é a essência? O que é o artista de estandard? Será que tem que ser o artista de estandard? O que é o artista de estandard? Aumenta a velocidade de movimento, compartilha por cavaleiros e lanceiros. Na hora que aumenta a dano de que a infantilha é corpo a corpo, vem com habilidade de armadura defletiva que bloqueia periodicamente os ataques. Gage. 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 O que é isso? Agora, venha! Venha, venha! Um grito de morte foi esse Tenha 5 pessoas! Eu e eu! Verdade! Eu gostei! Ok, gostei do estilo Aria de teres tudo normal Nada de especial Desbloqueio Monge Budista Que é 33% mais barato Pode melhorar o dano do inimigo em 50% E fornece 20% de dano na unidades aliadas As próximas quando estiver lançando conversão Bloqueia o sacerdote Shintoista E coloque Yoroshiro e Gossu Para encantamentos especiais Eu quero o Templo da Igualdade aqui Porque tá na moda hoje em dia eu ia falar isso O Templo da Igualdade Agora vamos! Vamos lá! Vai no Sinne Não aval Calm Vai cara pra aumentar esse porte standarte em? Ainda bem que se ele morrer você pode pegar o standarte da mão dele, pelo menos entendi Não aval Calm O Yak Seters Por gebe Eu peguei Que bom que eu posso construir fazenda em volta das casas, né? Tá meio doido, porque tipo, esse chama fazenda, esse também chama fazenda. Confuso isso, hein? Tipo, obviamente não sei a diferença, mas... estranho. Que bom! Fazenda, o que você só precisa fazer vendedor? Que bom, eu vou levar os meus amigos de japonês. Tentar, né? O que é isso? 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 O cavaleiro de longo alcance é altamente móvel O que é isso? 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 Deve ter que ter lançado Deve ter lançado matemática O que é aquilo? O jeito O que é isso? A base se liga para a base. A base se liga para a base. O que é isso? Sempre triste perder mercador E aí Converta pedra em ouro na forja aí, fica um pouco sem querer E aí Ah, quando você entrega pedra, uma parte vira ouro, que doideira. Você quer ver? Vamos a dar oito. Que é a hora que você quer ver? Eu já estou com a hora de ver. Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Eu! Você quer ver? O que é isso? Onde que eu vejo essa história de arma que tá falando aqui? Bombarda mobilizada, que isso? Ah, não é? O que é aqui, né? O que é isso? 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 O que é isso?